Atlético Mineiro e Grêmio. Depois da cobrança do lateral, Marques ganha do zagueiro e cruza para a área. Guilherme não consegue chegar, mas Ramon aproveita. Atlético 1 a 0. O auxiliar Edmilson Corona chegou a marcar impedimento na cobrança do lateral, mas o árbitro Paulo César Oliveira corretamente validou o gol. Protestos dos jogadores do Grêmio. E o meia Emerson é expulso. O Atlético faz mais um e um belo gol de Marques. Placar final Atlético Mineiro, vice-líder, 2, Grêmio 0. Mesmo com a derrota, o time gaúcho garantiu matematicamente a classificação.